Fala galera aqui, quem fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu sei por alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar da skin lançada ontem na loja Tipo assim, ontem do nada apareceu na loja uma skin da raridade rara chamada Salsichado Que é uma skin de uma salsicha, isso mesmo A skin, é claro, custa 1.200 bucks e ela tem um estilo com o boné e sem o boné também Então digamos que a outra skin lançada fazendo parte do conjunto das skins da zoeira Afinal, é uma skin totalmente zoada E ela também vem com um rastro de fumaça para você usar, de salsicha bem bacana Como dá para ver aí na tela E essa skin não tinha sido vazada anteriormente, ou seja, fique ligado Porque nas próximas semanas algumas skins podem ser lançadas, digamos que de surpresa assim como essa Lançada ontem à noite, então comente se você gostou dessa skin lançada ontem ou não E bom, já que eu tô aqui no assunto de skins, olhem só, estamos já no mês de novembro Já passou o evento de Halloween e agora a galera já está comentando a respeito do evento de Natal, não é mesmo? E tipo assim, a única skin do Natal de 2017 que não voltou no Natal de 2018 Foi a skin do Elf, foi essa skin da raridade rara, como dá para ver na tela Ela apareceu pela última vez na loja no dia 31 de janeiro do ano passado, isso mesmo Quase dois anos já que essa skin não aparece na loja do jogo E foi a mesma coisa com a Ghoul Trooper Para quem não sabe, a Ghoul Trooper apareceu no Halloween de 2017 e não apareceu no Halloween de 2018 Ela voltou somente no Halloween desse ano de 2019 Então é muito possível que a mesma coisa vai acontecer com o Elfo nesse ano Já que ele não apareceu no evento de Natal do ano passado Ele tem grande possibilidade de aparecer na loja novamente nesse ano de 2019 Como eu disse, não é nada confirmado por enquanto, tá? Só apenas teorias, mas mesmo assim acho que faz muito sentido mesmo Então fique ligado, se você gosta da skin do Elfo Ele pode estar voltando já no próximo mês aí na loja de Items Dogon Uma skin muito rara que não volta no jogo há muito, muito tempo mesmo E uma coisa muito possível que pode acontecer com a volta do Elfo na loja É que a skin volte com um novo estilo Porque a mesma coisa aconteceu com a skin do Caveirão e a skin da Ghoul Trooper No ano passado, quando o Caveirão voltou na loja, ele veio com um novo estilo Nesse ano a mesma coisa aconteceu com o Ghoul Trooper Então sim, é muito possível que quando o Elfo voltar, ele vai ter um novo estilo também A gente não sabe qual, mesmo assim É um detalhe bem interessante E pensando nisso, o usuário do Twitter Pine fez essa concept muito bacana De um novo estilo para o Elfo Ele fez basicamente aquele estilo da picareta mint Que foi lançada há pouco tempo no jogo Tipo assim, essa picareta é como se fosse um estilo diferenciado do Machado Doce Lançada há muito tempo no game Então ele fez um estilo do Elfo, digamos que nessa mesma pegada E eu sinceramente achei muito bacana E pelos comentários, a galera também apoia que esse estilo seja lançado nesse ano com a volta do Elfo Mas como eu disse, nada confirmado Enfim, comente se você gostou dessa ideia de um novo estilo para o Elfo ou não E manos, olhem só Outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre esse post publicado no Reddit Pelo usuário chamado Hey Itz Yonder Ele publicou um vídeo em que ele mostra uma tática muito interessante Lá no Pantano Gloop Que você consegue escudo muito mais rápido Olhem só esse vídeo aí Como deu para ver, você consegue quebrar aquelas paradas de Slurp muito mais rápido fazendo essa técnica No caso dos barris, se eles estiverem em cima de alguma coisa É só você quebrar o suporte deles que você consegue a vida ao escuro muito rápido E no caso dos caminhões de Slurp até mesmo Daquelas paradas maiores É só você colocar uma pirâmide que você quebra instantaneamente E você consegue a vida super rápido também Ou seja, uma dica bem da hora que eu queria passar para vocês Então caso você caia bastante aí no Pantano Gloop É uma dica bem interessante que você pode usar aí na sua partida E manos, olhem só esse post publicado no Reddit Pelo usuário chamado YupoXJR Ele publicou uma concept de uma skin lançada há pouco tempo no jogo Tipo assim, há poucos dias atrás lançou a skin do Guarda da Moita Que é uma skin da arvorezinha que já caiu nos braços da galera Afinal, é uma skin de Moita muito fofinha, né? E tipo assim, ele teve uma ideia muito interessante para ser adicionada nessa skin No caso de três novos estilos Olhem só, já que se trata de uma Moita Ele fez a versão do Verão, da Primavera, do Outono e do Inverno No caso do Verão, será a versão normal da skin que já tem no jogo No caso da Primavera, tem algumas flores ali na Moita, né? Que faz total sentido No caso do Outono, a cor já muda da skin Ficou muito bacana, achei muito lindo isso aqui do Outono E no do Inverno também a cor ficou diferenciada No caso, uma cor azul, né? Representando o frio Que eu também achei muito legal E pelos comentários, a galera gostou demais dessa concept Então por que não a Epic Games vai colocar essa concept no jogo? Achei uma ideia bem interessante Enfim, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito dessa ideia aqui E rapaziada, uma parada bem interessante também É sobre as espingardas Todo mundo sabe que na virada desse capítulo 2 As armas do jogo mudaram muito Algumas foram removidas Outras nerfadas, modificadas Voltaram ao jogo, enfim As armas não mudou completamente, tá ligado? E pelo jeito a galera ainda está em dúvida em relação às espingardas Já que com certeza é a classe de armas mais utilizada pela comunidade Porque tipo assim, as espingardas mudou muita coisa também na virada desse capítulo 2 Eu já comentei sobre isso algumas vezes aqui no canal Mas olhem só, recentemente O streamer próprio Nick Merckx publicou lá no seu Twitter A lista ranqueando da pior até a melhor espingarda na opinião dele Tipo assim, o Nick Merckx é um cara conhecido principalmente Por ter uma mira muito boa com as espingardas Ou seja, a opinião dele tem um certo valor Então se você está em dúvida em qual espingarda usar na partida Olhem só essa lista, com certeza ela pode te ajudar Ele colocou lá embaixo com a pior espingarda atualmente A Pump Cinza Que sinceramente não tem como discordar disso É de fato a pior espingarda atualmente do jogo Acima da Pump Cinza ele colocou a Picareta Só fazendo uma brincadeira né Já que de fato a Pump Cinza é muito ruim Ali ele colocou a Pump Verde Aí em cima da Pump Verde a Tática Cinza Depois a Pump Azul Acima da Pump Azul a Tática Roxa Depois a Tática Verde Olhem só, a Tática Verde acima da Tática Roxa E depois a Tática Dourada E acima da Dourada a Tática Azul Isso mesmo, na opinião do Nick Merckx A Tática Azul é a melhor raridade que tem da Tática Em cima da Tática Azul ele colocou a Pump Roxa E depois a Pump Lendária né Como a melhor espingarda atualmente do jogo Na opinião dele Sinceramente eu achei essa lista bem interessante A única coisa que não me surpreendeu Foi ele ter colocado a Pump Cinza lá embaixo E a Pump Dourada em cima né Porque de fato não tem como discordar disso Mas ele colocou a Tática Azul Acima de todas as raridades da Tática Até mesmo da Lendária Porque tipo assim A Tática Lendária e Épica Tem mais dano que a Tática Azul Mas o tiro dela é mais lento né No caso a Tática Azul Acaba o pente muito mais rápido Então na opinião dele a Tática Azul é melhor que todas as raridades dela Mesmo assim é claro né Como eu disse Você não precisa copiar a opinião dele aqui do Rank Das Melhores Espingardas Mas eu achei bem interessante falar aqui pra vocês no caso Já que ele é um cara bem conhecido em relação A Mira das Espingardas né E se você não percebeu né Se você tá meio perdido na vida Hoje é sábado Então hoje tem muita possibilidade De novos itens serem lançados na loja Então eu estarei mostrando na tela a vocês Todos os itens que já foram encontrados dentro dos arquivos E que podem ser lançados hoje a noite Então se você gostou de algum deles Já vai preparando seus V-Bucks E caso você quiser me apoiar na compra de um novo item Eu vou ficar muito feliz mesmo né Se você quiser colocar meu nick BKS Vagabes Na opção Apoie o Criador E também você vai poder participar de um sorteio de 100 mil V-Bucks Mais detalhes do sorteio Aqui na descrição do vídeo Ok? Fique ligado na loja hoje Com certeza novos itens vão aparecer por lá E no vídeo de ontem mano Eu falei sobre o campeonato Sestou Que envolve aí 32 duplas Que contém vários jogadores conhecidos da comunidade E pro players BR também E tipo assim Esse torneio tem algumas premissões bem bacanas né Como eu mencionei ontem E vai acontecer nas próximas sextas-feiras Até o final desse mês de novembro Pois vem o evento começou ontem mesmo E a dupla que foi campeã da primeira semana Foi a dupla da Cloud9 O Dracons e o Blackouts Eles conseguiram 234 kills Então parabéns pra ele Eles jogaram demais Porém O jogador que fez mais kills no torneio de ontem Foi o Master Ele conseguiu 142 eliminações Então ele levou pra casa Aquele bônus de 1000 dólares né Parabéns pra ele também Conseguiu muitas kills de verdade Então se você gosta bastante De acompanhar na campeonato Brasileiro de Pro Player Fique ligado Porque na próxima sexta-feira Vai ter a segunda semana Do torneio Sestou né Com certeza Vai ser muito bacana Pra você acompanhar também Ok E por fim Gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo São os desafios da semana 5 Que já foram encontrados Dentro dos arquivos Mas serão lançados Somente na próxima quinta-feira No dia 14 de novembro Só que tem uma coisa Um pouco antes aí Do lançamento dos desafios Vai ter uma atualização né Provavelmente na terça Ou na quarta-feira Então os desafios né Podem ser alterados Mas a princípio Serão esses desafios aqui Olhem só O primeiro desafio Vai ser para você pousar Na Fazenda Frenética No Pântano Gloop E também Aí no Litoral Límpido O segundo Para você coletar 500 de madeira 400 de pedra 400 de pedra E 300 de metal Outro desafio bem simples O terceiro desafio Para você eliminar oponentes Na Fazenda Frenética Ou no Litoral Límpido 3 oponentes no total Vasculhar baús No Parque Agradável Ou no Lago da Preguiça 7 baús no total Para você consumir Itens consumíveis né Que no caso São cogumelos Maçãs e tudo mais 10 no total Outro desafio Para causar dano Oponentes com picareta 100 de dano apenas Acertar 5 pontos fracos Consecutivos Enquanto né Você coleta material Acertar redshots Somente tiro na cabeça 10 vezes Visitar diferentes pontos De referência Na mesma partida 5 no total Eliminar oponentes Em diferentes partidas 5 partidas diferentes E o último desafio Da próxima semana Vai ser para você encontrar A letra I Escondida Na tela de carregamento Que você vai liberar Completando 8 desafios Aí da semana 5 Ok Lembrando que os desafios Como eu disse Serão lançados apenas Na próxima quinta-feira Quem sabe até lá Alguns deles sejam alterados Mas a princípio Serão esses desafios aqui né Como deu para ver Desafios bem fáceis Que você não terá dificuldade De resolver Mas é claro Na próxima quinta-feira Eu vou trazer aquele vídeo básico No canal Dando dicas a vocês Para resolver os desafios Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostaria Que o Elfo voltasse na loja No mês que vem né Durante o evento de Natal É uma skin que não volta Há muito tempo E também comente se você gostou Da concept que eu mostrei ali Do Elfo Daquele novo estilo dele Eu achei muito bacana Mas é claro Quero saber as opiniões De vocês também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu né Que adora saber das notícias E novidades E também aquele seu amigo Que adora resolver desafios semanais Para ele ficar sabendo Dos desafios da semana 5 Antecipadamente ok Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui